Estou aqui no espaço do Alambique Bila, cachaça diretamente de Luiz Alves. Estou aqui com a dona Frida e com o seu Oswaldo, que eles vão contar um pouquinho pra gente da história do Alambique e da cachaça aqui em Santa Catarina. Dona Frida, é um prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada igualmente. Seu Oswaldo, queria perguntar pro senhor como tudo começou. Conta um pouquinho pra gente dessa história do Alambique. Bem, tudo começou, foi o meu pai que começou, né, em 43, em 1943. Você está na terceira geração. Você está na terceira geração. Depois eu estou trabalhando já há mais de 50 anos também, já. E hoje está o filho que já está na terceira geração. O que a gente pode encontrar lá no Alambique, seus Oswaldo? Fala um pouquinho da história da cachaça. Cachaça vocês podem encontrar, cachaça de melado, né. Cachaça de melado, licores, cachaça envelhecida, cachaça com 5 anos, 10 anos, 18 anos. Tem algum segredo pra fazer uma cachaça muito boa? Não. Tem algum segredo? Principalmente, primeiro, você tem uma matéria boa, né, que é uma cana boa. E em segundo lugar, um bom destilador e uma boa fermentação, né. Dona Frida, as mulheres também apreciam uma boa cachaça, né? Sim, bastante, até. Muito gostoso. Muito gostoso. Bom, então agora a gente vai conhecer... Uma coisinha. Ela tem uma tia que tinha mais de 100 anos e ainda todo dia tomava uma cachaça. Olha só, isso faz bem longevidade. Mas tem que saber tomar, né. Ela pode tomar... Saber tomar um pouquinho a cada dia? Um pouquinho todo dia, né. Então, tá, Seus Aldo, agora a gente vai conhecer, então, um pouquinho dos produtos que o Alambique Billard oferece pra gente. Bom, estou aqui ao lado da Janaína. Janaína vai apresentar pra gente todos os produtos aqui do Alambique Billard. Vamos lá, Janaína? Vamos lá. Essa aqui é a linha de licores, né, que tem mais o... Como eu vou dizer... O lado feminino do negócio. As mulheres adoram essas linhas de licores. Muito bons. Aí tem os cremosos, né, que é o licor fino de cacau, coco, chocolate creme. Temos os outros, morango, o canela, que é bem natural, o abacaxi, o menta, café. E agora nós mudamos a garrafa, tá numa garrafinha de 500ml, 250, né, pro pessoal presentear, que tem a caixinha individual, né. Isso é um ótimo presente, né. Aham. Tanto pra mulher como pros homens, né. E Janaína, e quanto mais envelhecido uma cachaça, melhor ela é, como é que funciona? É que assim, ó. Todas as nossas cachaças, elas são produzidas com o melado da cana. Não com a garrafa. Com o melado, ela tem mais qualidade. Ela é uma cachaça mais pura, digamos. Sim. Aham. Então, aí, a branca, ela não tem nada de envelhecimento. Ela é branca, ela não tem a coloração do carvalho, né. E quanto mais anos nas barricas de carvalho, mais ela vai obter qualidade. Mais macia, mais suave. Sim. Aham. Mais saborosa. Sim. E eu vi que tu tem os kits também pra presente, né. Tenho. Aham. Eu tenho a linha de todas as garrafas, né. Elas têm a caixinha individual e eu tenho a de 18 anos também, nessa garrafa de bolso. Que é de 160 ml, né. São ótimos presentes, eu tô adorando. Sim, aham. Até pro dia dos pais, eu tô falando aqui pros clientes, né. Eles estão gostando bastante. E lembrada da data, gente. Aham. Quero agradecer a tua presença aqui no programa. Quero que tu deixe o endereço, né, o site, o endereço pra visitação. Porque é tão interessante quem quiser conhecer a produção de um alambique. É, lá nós estamos em Luiz Alves, né, a terra nacional da cachaça e da banana, na rua Ville Baldo Vandenbillard, número 6549, no bairro Braço Serafim. É a estrada geral. Sim, ela tem o trepolido da Dudalina, das Bier, que todo mundo conhece, né, ali dá uns oito quilômetros. Muito obrigada, Geneína. Obrigada. Obrigada a vocês.